Olá pessoal, Carlos falando. Estou passando aqui para te atualizar do novo modelo do motor de 50 N à prova d'água da linha de motores da Inteco. Bom, esse é o novo modelo de motor da Inteco de 50 N. Como eu falei, já existem vários modelos de motores de 50 N aqui da Inteco. Temos motores de controle remoto, motores de interruptor e motores também com a função de comando-socorro. E esse é o novo modelo, motor à prova d'água. Ele é menor, ele tem apenas 60 cm de comprimento. Ele é um motor que não tem o sistema socorro, é de regulagem mecânica e é somente de acionamento de controle remoto. Eu não tenho uma versão de interruptor, eu só tenho a versão de controle remoto de rádio frequência. O diferencial dele, como o próprio nome já diz, ele é um motor à prova d'água. Ele tem a classificação de proteção, o IP65. Isso quer dizer que ele tem proteção contra jatos de água de todas as direções. Então ele pode ficar tranquilamente exposto à chuva. E isso traz uma grande solução para os toldeiros principalmente. Então você que é do segmento de toldeiro, que faz instalação de toldos na parte externa, você pode ficar tranquilamente com esse produto instalado em sua solução. Então a garantia dele é de 5 anos e você não vai ter mais problemas de perder garantia por causa de contato com a água. Então essa é a solução do motor de 50 newtons à prova d'água da Enteco. Se você ficou curioso ou tem dúvidas de como isso funciona, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve lá e ativa também o sininho para não perder os novos vídeos que a gente vai estar lançando. E segue também as nossas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.